Se prepara para conhecer coisas novas do Poco M5S. Nesse vídeo eu quero mostrar para você dicas, truques e funções desse excelente celular. Para começar eu quero te mostrar aqui como você consegue retirar esses botões que possivelmente de fábrica já vai estar aí no seu aparelho também. Para isso você vem aqui dentro de configurações e procura por configurações adicionais. Aqui dentro você vem em tela infinita e temos essas duas opções, a de botões e gestos de tela. A de botões é onde quando eu aperto aqui ele realiza um comando, voltar, home ou aplicativos que estão em segundo plano. Quando eu clicar nessa segunda agora aqui, não vou colocar em aprender porque eu já vou te mostrar como é que funciona, tá? Vou colocar agora não, já está agora habilitado para mim. Perceba que aqui embaixo agora nós não temos mais aqueles botões, ficou essa linhazinha aqui que serve também como uma forma de comando. Olha o que vai acontecer, tudo agora é por gestos. Para eu voltar, ao invés de ser pelo botão, eu vou vir da direita para a esquerda, olha só. Perceba que agora eu voltei, mesma coisa da esquerda para a direita. E olha só, eu também volto aqui. Além disso, quando eu faço isso, está vendo que aqui no lado ele aparece essa bordinha aqui preta? Isso é porque eu deixei essa configuração aqui ativada, eu vou confirmar o uso de gestos. Então deixa ativado também para você ver que realmente está funcionando, também pode tirar se não for do seu agrado. Já aqui de baixo para cima, eu volto para a parte da home e se eu colocar de baixo para cima e segurar um pouquinho, eu abro todos os aplicativos que estão em segundo plano. Agora uma função muito boa que vai facilitar a sua vida no YouTube é essa que eu vou te mostrar agora. Olha só, eu vou entrar aqui dentro do YouTube no nosso vídeo do canal. Eu entrei aqui dentro de um vídeo então e perceba que aqui no lado tem uma linhazinha branca, está vendo? Eu vou arrastar aqui para o lado para você ver o seguinte, olha quantas funções abriram aqui para mim, mas eu quero agora mostrar para você uma coisa bem legal, que é a possibilidade de ouvir a música mesmo com a tela desligada aqui dentro do YouTube. Pois é, esse é possível. Vou colocar aqui, dar um play, vou até aumentar para você ver. E vou apertar nesse símbolo que parece uma orelha. Olha só. A tela está apagada, mas o som continua saindo. Vou apertar para baixo para você ver. Para cima, vou apertar aqui na tela de bloqueio e você vai perceber que não aparece nada, mas quando eu entro, olha só, o vídeo está rolando. E como é que eu consegui fazer isso? Isso é possível através de uma função que nós temos também aqui dentro do Poco M5. Vou voltar aqui em configurações. Estou aqui dentro de configurações, você vem nessa área aqui, recursos especiais. Clica aqui nela, tem essa opção caixa de ferramentas de vídeo e tem tanto o atalho de ferramenta como também aqui em cima a caixa de ferramenta de vídeo ativada. Ela vai estar sempre ativada para você, mas você precisa gerenciar o aplicativo que você quer que ela fique ativada. Então eu vou clicar aqui. No meu caso, eu já coloquei que é o YouTube. Tem outros que vocês também podem deixar ela adicionada e fazer que ocorra também aqueles comandos de funcionalidades. Agora eu vou voltar aqui para o YouTube novamente, só para abrir ela aqui para você ver. Eu posso por aqui já gravar também, capturar uma tela, transmitir o vídeo. Pois é, o vídeo que estiver já aparecendo aqui no YouTube eu posso transmitir para a tela. Um outro aplicativo que tem essa possibilidade também, você vai poder fazer isso. Posso mudar também o estilo de filtro. Por exemplo, eu vou colocar esse P&B só para você ver que fica realmente preto e branco. Vou dar um play aqui, o som está saindo para você ver. Até no YouTube mesmo, mas o filtro, a forma da gente conseguir enxergar mudou. E ainda posso abrir também outros aplicativos em segundo plano. Por exemplo, digamos que eu quisesse abrir aqui o Facebook, eu poderia deixar aqui um pouco menor. Não estou aqui instalado, tá? É só abrir só para você ver mesmo. Poderia deixar aqui, posso colocar talvez o WhatsApp também. E assim, conversando com a pessoa, mas tem que ver se o aplicativo que você quer, ele pode ser utilizado junto com essa função. Agora eu quero também te mostrar como você consegue modificar a forma dos aplicativos que ficam abertos em segundo plano. Você está vendo aqui que está em um formato? Pois é, tem como você também colocar de outra maneira. Aqui dentro de configurações também, eu vou voltar aqui, você vem na área de tela inicial. Clica aqui em tela inicial e depois pesquisa por ordenar itens recentes, que é essa área bem aqui. Clicou aqui em cima, perceba que tem área vertical e horizontal. Eu estava na opção vertical, agora eu coloquei na horizontal e olha só como é que fica. Você então assim consegue colocar aquela que você mais gostar, não ficando limitado apenas uma. Você sabe que o Poco M5S tem versões de até 6 GB de RAM, né? Mas você sabe o quanto está sendo utilizado do celular? Se você não sabe, agora com essa função você agora vai descobrir. Olha, aqui mesmo em tela inicial, você vem nessa área bem aqui, mostrar status da memória. Eu vou clicar aqui nela, parece que não aconteceu nada, né? Mas quando eu abro aqui os aplicativos em segundo plano, aparece essa opção aqui em cima para mim, ó. 3 GB de 6 mais 2, esse mais 2 é porque é uma outra função que daqui a pouquinho eu mostro para você. Tem como colocar mais 2 GB de RAM, já já eu te mostro. Mas está dizendo aqui, 3 GB está sendo utilizado de 6. Então, eu vou aqui, vindo o X para limpar. E olha só, vou voltar aqui novamente. Perceba que está agora 3.2, ele deu uma limpeza porque esses aplicativos em segundo plano também vai consumindo um pouco da memória. E aquela possibilidade que estava aparecendo ali para você de ter mais 2 GB de RAM, eu vou te mostrar agora como é que você faz. Você volta aqui em configurações, vem em configurações adicionais novamente, só para demonstrar tudo o passo a passo para você. E procura por essa opção aqui, ó, extensão de memória. Clica nela e, ó, extensão de memória, adicionar mais 2 GB de RAM, pegando o espaço do armazenamento interno, transformando em memória RAM. Mas eu não vou mexer, não. Eu vou deixar como é que está lá que eu quero realmente ela ativada. E agora eu quero mostrar para você uma forma que você consegue organizar os aplicativos aqui na tela inicial. Você está vendo como é que está o tamanho dos aplicativos, as quantidades por linhas e colunas. É possível fazer diferente aqui, é possível ter uma outra configuração. Para isso, aqui dentro de configurações, você vem em tela inicial. Aqui dentro de tela inicial, você vai ter a opção layout da página inicial. Ó, essa opção bem aqui, ó, você clica aqui nela. Ó, está vendo que tem 4 por 6 e 5 por 6? Isso significa que são 4 colunas por 6 linhas e 5 colunas por 6 linhas. Eu vou colocar agora aqui 5 por 6. Você vai ver agora que está vendo? Os aplicativos ficaram um pouco menor, sobrou um pouco mais de espaço aqui na tela. Mas é possível você fazer uma outra coisa, que é mudar o tamanho de cada aplicativo. Esse é o tamanho que está, né, original de fábrica. Deixa eu voltar aqui para você ver. Esse é o tamanho original. Agora eu vou entrar aqui em configurações. Vou colocar no mínimo possível. Você vai ver que, olha só, está vendo a diferença? Ele ficou bem menorzinho. Também acaba sobrando um pouco mais de espaço aqui no seu celular. Mas, né, deixa do tamanho que mais te agrada. Também tem como deixar um pouco maior. Se for melhor para você visualizar tudo que está aparecendo aqui na tela. Deixa um pouco maior. Vou deixar de forma padrão, porque esse tamanho para mim já está ideal. Agora eu quero te mostrar como você consegue utilizar aqui a impressão digital. Aqui no botão Power também é impressão digital, como você vai ver agora. Vou colocar meu dedo aqui. Está vendo que desbloqueou? Vou colocar novamente para você ver, olha. Está vendo? Ele desbloqueia por aqui a tela. É possível você fazer isso. Claro que tem que esperar um pouquinho e depois colocar novamente que o desbloqueio ocorre. O meu já está configurado. Vou mostrar agora para você como é que você configura o seu. Você vem aqui em Censia Segurança. Procura por desbloqueio por impressão digital. Vou clicar aqui em cima. Vou colocar aqui a forma padrão que eu tinha utilizado para desbloquear o meu Poco M5. Coloca aí a sua. E vem aqui depois em Adicionar impressão digital. Você pode escolher qual dedo você quiser. Coloca o padrão aqui novamente. E agora vai começar realmente o processo de colocar a impressão digital. Eu vou utilizar agora aqui o meu indicador só para você ver um dedo diferente, né? Do meu dedo polegar que eu já usei ali. Eu tenho que colocar aqui várias vezes. Várias vezes em posições um pouco diferentes para assim ele fazer um reconhecimento melhor do meu dedo. Você percebe que está ali aumentando, aumentando. Pronto, foi adicionado. Vamos ver se está funcionando. Ó, tem uma outra funcionalidade que já entra automaticamente, que é a impressão facial. Na verdade, reconhecimento facial. Mas daqui a pouquinho eu mostro para você como é que funciona. Vou fazer aqui o bloqueio. Vou colocar aqui o meu dedo. E você vê que agora já fez o desbloqueio através do meu dedo. E eu posso adicionar até mais. Não somente três dedos. Eu oriento até você adicionar duas impressões digitais aqui com um dedo só para ficar mais fácil do reconhecimento. Mas você pode ir adicionando outras com outros dedos também. E aqui na área de desbloqueio facial, é para que o reconhecimento facial ocorra. Diferente não vai ser o dedo, vai ser o seu rosto. Vou colocar aqui em iniciar. Ele vai trazer uma informação aqui para a gente. Vou colocar em avançar. E pronto. O que eu preciso fazer agora? Eu vou precisar posicionar aqui a minha câmera frontal no meu rosto. Como eu vou fazer aqui agora? Ele vai fazer toda a leitura do meu rosto. Pronto, a leitura foi feita. O meu rosto está ativado. Posso até colocar um nome se eu quiser. Não vou colocar nada. Só vou colocar concluído. Vou bloquear aqui a tela. E vamos ver se o meu rosto vai ser reconhecido. Vou colocar aqui na direção da câmera. Olha só. Está vendo que deu um certinho aqui? Esse certinho significa que ele já reconheceu meu rosto. É só eu rodar o meu dedo que o desbloqueio acontece. Vou novamente aqui bloquear. Só para você ver. Não vou colocar aqui meu rosto. Olha só. Está vendo que tem um rostinho ali colocando não? Não, não. É porque não está reconhecendo. Não acabou reconhecendo. Então o desbloqueio não vai acontecer. Vou colocar aqui novamente. Vou deixar aqui para cima do meu rosto. Você vai ver que vai aparecer agora um certo ali. Está vendo? Porque o meu rosto foi reconhecido. E acaba tendo mais comodidade para você assim utilizar o seu celular. Agora eu quero te mostrar como você consegue melhorar o desempenho em jogos com uma funcionalidade que temos aqui dentro. Primeiramente, você vai precisar aqui dentro de configurações, vir em recursos adicionais ou recursos especiais, Game Turbo e aqui nós iremos entrar na área de funcionalidades para games. E eu vou vir agora aqui em configurações. Tem várias funcionalidades aqui presentes, mas eu vou vir aqui em modo de desempenho. Aqui eu vou deixar exceções de memória ativo para algum jogo. Vou deixar aqui, por exemplo, o Gage Impact aqui ativo e acelerar a velocidade do meu Wi-Fi. Está ativada. Otimização de desempenho e evitar superaquecimento. No caso aqui eu vou colocar que não, tá bom? É bom deixar para não aquecer demais, mas se você deixa ativado, acaba diminuindo assim o desempenho. O restante já está ativado, deixa como está. E vou agora realmente entrar no jogo. Vamos lá. Achar aqui Gage Impact. Vou colocar aqui em começar. Olha, agora que o jogo está aqui aberto, perceba que na área superior do celular tem uma linhazinha. Vou arrastar de da esquerda para a direita e vai aparecer várias funções aqui para mim. Posso, por exemplo, capturar a tela por aqui, gravar, mexer na configuração, desligar a tela, transmitir para uma televisão, por exemplo. Desligar o Wi-Fi, ativar o Wi-Fi, melhorar o brilho, colocar um timer se eu quiser também, tempo de jogo que eu quiser deixar ali mostrando. Posso limpar a memória, que é algo bem legal, mas eu quero realmente que a gente se foque nessa parte aqui, que é realmente para a gente melhorar o desempenho em jogos. Você viu que o meu já estava ativado? Eu desativei para mostrar para você. Você clica aqui em acelerar e põe depois aqui em desempenho. O que ele vai fazer? Ele está melhorando o desempenho em jogo e acelerando todo o processo de desempenho com o jogo. Deixa essa função aqui também ativada, que agora vai estar tudo no máximo. O que é legal de se dizer também é que ele mostra aqui para a gente, ó. Oscilando. Antes era 25. Agora que eu ativei está a 60 FPS. E Gage Impact é um joguinho um tanto pesado, está aqui até na qualidade gráfica máxima. E assim você pode utilizar essa função do Game Turbo. Agora eu vou sair aqui para voltar para as outras funcionalidades. E ó, não dá bobeira não, hein? Tem uma coisa muito legal que você já consegue fazer também com o Poco M5S, que é se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado. Dessa maneira você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui no canal. Mas deixa eu te mostrar mais coisas, olha só. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora eu quero mostrar para você como você consegue deixar sempre o FPS aparecendo na sua tela. Porque aqui no Game Turbo, embora você consiga ver quando você arrasta aqui para o lado, deixa acelerando, né? Ele aparece aqui para você FPS. Mas quando você começa realmente aqui a jogar, você não consegue deixar vendo, só se você estiver com um controle. Porém, é possível você ver com uma outra função aqui dentro. Para isso você vem aqui em configurações, sobre o telefone. Versão da MIUI, você fica aqui apertando várias vezes. Vai clicando até aparecer como apareceu agora para mim. Você agora é um desenvolvedor. O que aconteceu? Eu fiquei apertando aqui várias vezes até abrir a opção de desenvolvedor. E agora você volta com ela ativada e vem aqui em configurações adicionais. Você vai ver que tem essa opção aqui, opção de desenvolvedor que antes não aparecia. Só aparece depois que você ativa. Aqui dentro, nós temos várias coisas presentes. Mas você procura aqui por Power Monitor. Vamos ver se eu encontro, estou aqui rolando para baixo. Aqui, Power Monitor. Você aqui dentro, clica nessa daqui, nessa primeira aqui. E vai aparecer essas funções aqui para você. Tem o módulo com transparência e o módulo sem transparência. Eu vou deixar com o módulo sem transparência, porque é assim que eu consigo ver o FPS. Olha só. Você está vendo aqui, escrito 59 FPS. Com isso, eu consigo ter as informações para quando estiver, por exemplo, dentro de um jogo, saber como o desempenho está desenrolando. Aqui, fica até um pouco ruim de a gente conseguir ver junto com essa opção aqui aberta. Deixa assim tão fechadinha. Tira a seleção da área do Power Monitor e pronto. Você vai assim conseguir ver o FPS aparecendo dentro do jogo. Olha só. No momento, está carregando aqui o vídeo. Você vê que está 8 FPS ali aparecendo. O timer meu ficou até ativado. Vou desativar. E agora eu consigo ver realmente enquanto estou jogando. 23 FPS. É claro que aqui no caso do Gage Impact, fica um pouco talvez difícil de ver, mas está dando para entender. Que está bem aqui em cima. E assim, você consegue ter uma noção como é que o jogo está se saindo. Agora eu vou te mostrar como você consegue tirar print aqui no Poco M5S. Você consegue de duas maneiras. Uma é três dedos rolando para baixo. Três dedos rolando para baixo. Olha só. O print foi retirado. Uma outra maneira é você segurando o botão de Power com o volume para baixo. Olha só. Também tira print. Mas você precisa ativar essas funções. Para isso, você vem aqui dentro de configurações e procura pela área de configurações adicionais novamente. Aqui dentro, você procura por atalho por gestos. E aqui dentro, nós vamos ter que capturar a tela. E eu posso deixar ativado. Ou deslizar os três dedos, como eu mostrei para você. Ou volume liga e desliga. Ou nenhum dos dois. E você ainda assim vai ter uma outra forma de tirar o print. Que é rolando aqui para baixo e procurando por capturar a tela. Que é essa opção bem aqui. Aí você também vai tirar a captura dessa mesma maneira. Então, temos três possibilidades aqui dentro do Poco M5S de capturar a tela. E também temos a possibilidade de utilizar a função NFC. Se você não sabe o que é essa função, depois dá uma olhadinha no YouTube para você aprender mais sobre ela. Mas, aqui no Poco M5S, tem essa função bem aqui. NFC que eu posso deixar ativado ou desativado. Que ajuda para formas de realizar pagamentos. E agora eu quero te mostrar uma forma para você não ficar queimando os seus olhos quando estiver olhando para a tela do Poco M5S. Tem uma função muito boa aqui. Vou te mostrar agora. Que olha só. Eu posso aqui modificar dessa maneira o brilho no celular. Mas é possível também eu colocar de forma automática para que esse brilho aconteça. Olha que coisa interessante. Eu vou vir aqui na área de tela. E aqui dentro de tela, eu tenho essa opção aqui, nível de brilho. Quando eu estou dentro de nível de brilho, eu tenho essa opção aqui, brilho automático. Quando eu clico nela, parece que não aconteceu nada, né? Mas olha só o que vai acontecer agora. Eu vou colocar aqui no máximo. Perceba que está no máximo. Até mudou um pouco a coloração por conta da câmera. E eu vou apertar em desativar. Olha o que vai acontecer agora quando eu apertar em ativar novamente. Você está percebendo que ele automaticamente foi para o meio? Mas por que isso aconteceu? Porque o celular entendeu a luz do ambiente e já entendeu que essa qualidade de imagem, essa quantidade, intensidade de imagem é suficiente para os seus olhos. Você não precisa de mais do que isso para não ficar forçando a sua vista. E nem menos para também forçar, porque não vai estar conseguindo enxergar direito. Além disso, para melhorar a sua visão, também temos outra função aqui dentro, que é o modo leitura. Quando você clica aqui em modo leitura, deixa ele ativado, você já vai perceber que a tela ficou um pouco mais amarelada. Se você não está conseguindo enxergar bem, vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa setinha ao lado, vou clicar aqui nela. E olha só, eu posso aumentar a intensidade da temperatura. Posso também mudar a cor da temperatura. Na verdade, essa parte aqui de baixo é da textura. Ela vai dar já um ar mais de papel, está vendo? Acredito que aí pelo visto também dá para ter uma noção que a imagem ficou um pouquinho diferente. Vou deixar no modo padrão, mas olha só a intensidade da temperatura de cor. Eu tiro o azul e coloco mais luz amarela. Essa luz amarela é melhor para os nossos olhos, comparado com a luz azul. Então, deixa aí ativado, se for do seu agrado, para não ficar forçando muito a sua vista. Pode colocar no modo clássico também, que não mexe na área de papel, não é só realmente na temperatura de cor. É uma função bem bacana, que eu tenho certeza que se você tem problemas com claridade, ela vai ajudar muito no seu dia a dia. Agora eu quero te mostrar uma possibilidade de gravar a tela sem ser naquelas funções anteriores, que é só você rolar aqui para baixo. Tem essa opção bem aqui, gravar tela. Se não estiver na primeira opção, possa ser que seja na segunda ou na terceira para você. Aí você clica aqui e pronto. A gravação já vai ser possível, é só apertar aqui no vermelhinho. Quando você não quiser mais que a gravação ocorra, você aperta aqui novamente e ela vai ser salva. Você aperta nesse aqui do lado, que é a pasta. E pronto, está aqui gravado o que eu acabei de fazer aqui. Posso vir aqui em configurações também, modificar a qualidade da imagem, o tamanho dela também. Posso mudar também a forma de áudio, se eu quero utilizar o microfone também externo, se eu quero apenas utilizar o som interno do aparelho. E assim você coloca as configurações que você mais gostar, utilize bastante aí no seu Poco M5S. Outra função agora muito boa para não ficar queimando os seus olhos, que temos e é muito fácil de fazer aqui no Poco M5S. Você vem aqui em configurações e na área de tela. E aqui nós temos o modo escuro também. Você percebe que agora ficou tudo escuro e só as letras em branco? Isso é muito bom para também não ficar forçando a sua vista com tanta luz branca nos seus olhos. Eu vou continuar mantendo aqui só para ficar mais fácil de continuar explicando para você, mas você também pode modificar aí no seu aparelho. Agora olha só uma coisa interessante. Quando eu rolo aqui para baixo, você está vendo que aparecem as funções aqui para mim do celular e embaixo notificações de coisas que eu posso fazer também aqui no Poco M5. Mas é possível isso aqui aparecer de uma forma diferente. Olha só como é que a gente faz. A gente vem aqui em configurações e procura de notificações e centro de controle. Aqui dentro você vê em estilo do centro de controle. E temos duas opções. A versão antiga, que veio de fábrica aqui no meu Poco M5S, e a nova versão. Quando eu clico na nova versão, as coisas serão agora um pouco diferentes. Aqui na área esquerda, quando eu rolo aqui para baixo, aparecem só as notificações. Aqui na área direita, aparecem para mim todas as funcionalidades. E com isso eu consigo ter essa divisão para onde eu rolar, aparecer o que eu quero. Aí você escolhe aquela que você mais gostou mais, se você não gosta que fica toda hora aparecendo as notificações, e só as funções, só vir para a direita, e você vai ver tudo o que você precisa, tudo o que você quiser. Uma outra coisa legal que nós temos aqui também, que tem a ver com as notificações, é deixar aparecendo na tela de bloqueio apenas as notificações que eu quero. Por exemplo, digamos que eu não quero que as notificações do Facebook fiquem sempre aparecendo na minha tela de bloqueio, que é essa tela aqui, essa tela inicial. Se eu não quero que isso aconteça, eu posso configurar ou retirar os aplicativos que eu não quero que apareçam. Clico aqui em bloquear a tela, ele vai aparecer aqui para mim todos os aplicativos que estão habilitados para aparecer notificações, e caso eu não queira que algum deles apareça, eu clico aqui, e pronto, não vai estar mais aparecendo aqui para mim. Posso colocar novamente? Posso. É só rolar aqui para baixo, olha só, nós temos aqui a notificação dizendo que esse não é mais permitido, posso ativar e ele vai voltar a poder aparecer aqui na minha tela inicial. Uma outra coisa legal também que a gente pode fazer, está vendo quando eu rolo aqui para baixo? A forma que passa de um lado, de uma página para outra página aqui na tela inicial, eu consigo mudar a forma dessa transição. Para eu fazer isso, eu seguro em uma área que esteja aqui vazia dentro da minha tela. Vou segurar aqui, viu que mudou um pouquinho, eu venho depois em configurações, que é esse ícone aqui, e eu venho em efeitos de transição. Aqui eu estou só em deslizar, eu vou colocar aqui um bem diferente que é o circular. Vou apertar em concluído, vou voltar aqui para a parte da frente da tela inicial, e olha só agora como é que os aplicativos estão mudando, está vendo? De uma forma circular, conforme já diz o próprio efeito de transição. E assim você também tem outros aqui presentes, suavizar, página, mas você escolhe aquele que você mais gostar e assim deixa ativado, vindo aqui nessa parte de cima no seu Poco M5S. Uma coisa que muitas pessoas não percebem acham que é tudo igual é essa área aqui de volume, achando que é só colocar aqui para cima e para baixo, eu estou modificando todos os volumes de funcionalidades que temos aqui no Poco M5S, mas não, eu consigo modificar cada função aqui dentro. Olha só, está vendo aqui em cima? Tem esses três pontinhos, eu vou clicar aqui em cima, e olha só o que aparece para mim. Aparece várias possibilidades, eu tenho a possibilidade de música, que é o comum que a gente mexe, mas eu posso mudar também a queda das notificações, deixar até no modo vibrador, sem volume, ou colocar o nível de volume que eu quiser, a mesma coisa aqui para o alarme, e com isso eu não fico limitado apenas à área de música. Eu sei que essa função é bem legal, merece pelo menos o seu like, né? Uma outra coisa que eu posso modificar é essa área aqui da bateria, onde tem o ícone e o percentual dentro, né? Eu posso fazer diferente aqui dentro também. Você vem aqui em configurações, procure notificações no centro de controle, procure depois por barras de status, que é essa última aqui, e depois indicador de bateria. Aqui dentro, eu tenho três possibilidades, posso deixar só o desenhozinho, posso deixar a forma que fica padrão, posso deixar também o desenho e no lado o percentual, olha só como fica mais visível dessa maneira, mas você escolhe aquele que mais te agradar, é só para eu te mostrar para você também fazer no seu. Agora eu vou te mostrar de uma forma super rápida para você ativar a lanterna aqui no seu Poco M5S, não somente rolando aqui para baixo e depois vindo aqui apertando para a lanterna ceder não. Tem uma outra maneira também, você vem aqui em configurações, procura por configurações adicionais, aqui dentro você vai ter atalho por gesto. E depois disso, você procura por ligar a lanterna, você clica aqui nela, deixa a opção aqui ativada e ela mostra aqui para mim, pressionar duas vezes, o botão liga e desliga que ligar a tela vai acontecer. Então vou apertar aqui duas vezes, vamos ver. Um, dois, olha só, agora a lanterna está ativada. um, dois, ela desativa, um, dois, ativa, um, dois, desativa, aí você deixa ligado se quiser para essa função acontecer. Eu também consigo ativar por gesto a câmera, vou clicar aqui e ele mostra duas opções para mim, ligando ou desligando aqui pela tecla do botão Power, mas eu não vou colocar porque eu já coloquei na lanterna, então eu vou colocar aqui no volume, eu vou deixar ativado e ele fala para mim, clique duas vezes quando ela estiver bloqueada. Então está bloqueada a tela, como você consegue ver, vou clicar duas vezes, um, dois, e olha só, além de mexer no volume, mexeu também aqui na área da câmera, ela já abriu, posso tirar foto por aqui também, se você quiser até aprender mais como utilizar todas as câmeras do seu aparelho, vai ter links aí na descrição para você ver o vídeo completo só sobre isso, tá bom? E eu quero também te mostrar aqui como você consegue limpar o alto-falante. Digamos que ocorra uma situação que acaba caindo poeira aqui no seu alto-falante, ele está saindo com um som esquisito, é possível através do aparelho você fazer uma configuração que vai ajudar a limpar o alto-falante. Pois é, isso é possível, eu vou te mostrar agora. Olha só, você vem aqui dentro de configurações novamente, novamente vem configurações adicionais, e depois tem essa opção bem aqui, limpar alto-falante. Deixa ela ativada, olha o que vai acontecer. Está ouvindo esse barulho? É o barulho que ele está fazendo para tentar limpar a parte interna do alto-falante no seu Poco M5S. Ele dá até aqui para mim a opção, a limpeza leva 30 segundos, não sai desta página, aumente o volume ao máximo para melhor efeito. E assim, você também consegue limpar o seu Poco M5S. Eu vou deixar abaixo para você me ouvir melhor, mas ele dá algumas informações aqui para mim também. Execute uma vez ou duas se sentir que seu alto-falante está bloqueado por partículas de poeira. Se estiver muito bloqueado, de duas a cinco vezes, vai ajudar para que a limpeza ocorra. É uma função bacana, eu sei que poucas pessoas mostram isso para você, mas eu não posso deixar de te atender e mostrar aquilo que vai te ajudar no seu dia a dia a usar melhor o seu Poco M5S. E qual dessas funções você achou a mais legal para você? Deixa para mim nos comentários, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, Compra Fast, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.